Olá a todos do canal, Adriano Araújo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, tá certo? Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, tá certo? Galera, também não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações, também seus comentários abaixo do vídeo, tá certo? Bom galera, a gente vai falar sobre Eliseu Silva TV, esse anjo de Deus, né? E também da Marlene da Opina Tube, né? Em que a Marlene chama porta-voz, né? Com a Opina, né? A Opina é uma pessoa maravilhosa, né? E é uma pessoa também que tá crescendo muito no YouTube e isso causa inveja, né? Os canalhas, galera, os canalhas também envelhecem, galera. Os canalhas também envelhecem, infelizmente, né? Então, a Marlene, que é um YouTube resenhista, né? Ela colocou a Opina pra trás, né? Colocou a Opina pra trás achando que a Opina não ia dar resposta e a Opina foi muito bem educada, né? Ela foi muito bem educada nas suas palavras, gostei do vídeo da Opina, né? Sempre uma pessoa sensata, uma pessoa maravilhosa, a nossa querida Opina Tube. E a Opina tá crescendo muito, galera, no YouTube. O canal dela tá tendo bastante engajamento, então, causa muitas invejas, né? Para algumas pessoas, né? Para algumas pessoas e eu não gosto desse tipo de canalice, né? Por isso que eu falo. Os canalhas também envelhecem. Os canalhas também envelhecem, né? Uma pessoa maravilhosa aqui na Opina, ela fala mal da Opina Tube, né? Quem acompanhou o vídeo, viu lá o que ela falou da Opina, chamando a Opina de porta-voz, né? Colocando a Opina lá pra baixo. Mas a Opina é uma mulher maravilhosa e tá fazendo o maior sucesso no YouTube. E, claro, quando você tá fazendo o maior sucesso, causa inveja. E aí, galera, o que é que vocês acham da Marlene Fernandes, da atitude dela? Deixa aí nos comentários, tá certo? Também não se esqueça aí de se inscrever no canal.